Vamos seguindo por aqui, são 17 horas e 30 minutos agora. O setor de seguros tem acompanhado os impactos das condições climáticas que assolam o país. Nós vamos entender melhor esse cenário com o presidente da Federação Nacional de Seguros, o Glaucio Toyama. O Glaucio, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui no AgroMais. Situação preocupante para todos os produtores, é claro, mas imagino para vocês, quem representa as seguradoras não é diferente não, né? Boa tarde, Tiago, um prazer estar com vocês. De fato, toda essa situação que a gente tem vivido nessas últimas semanas e provavelmente nos próximos 15 a 20 dias até que as chuvas cheguem, são bastante preocupantes para o mercado segurador, mas preocupantes para o produtor e para todos os segmentos afetados por essas ondas, esses focos de incêndio em todos os estados brasileiros aqui na região, no estado do Brasil. Bom, o que vocês estão fazendo de levantamento nesse primeiro momento para ter uma dimensão do que pode ser feito enquanto também os produtores pedirem algum tipo de seguro que foi contratado? Perfeito. Acho que o primeiro ponto é que o que a gente entende como nosso mercado de agronegócio, a gente tem diversas linhas e diversos produtos em exposição no mercado brasileiro nesses estados como um todo. Então, a gente pode falar de benfeitorias, podemos falar de máquinas, podemos falar de florestas, dos cultivos e também da parte pecuária. As principais atividades afetadas hoje pelos incêndios estão instaladas na Operação Canavieira e também em algumas lavouras, nas lavouras de café, de citricultura que a gente vê no estado de São Paulo e de Minas Gerais principalmente. Mas a gente também tem afetação em florestas, afetação em benfeitorias e o negócio começa a ficar um pouco mais crítico quando a situação de baixa umidade, calor intenso, mais focos de incêndio deixam de ser controlados e tudo mais. O que as seguradoras estão trabalhando? Para entender de fato as suas apólices afetadas. Infelizmente, o mercado brasileiro tem um grande gap em termos de proteção, então o mercado de seguros tem uma proteção bastante ínfima nesse momento em exposição por conta de final de lavoura de grãos e pelos cultivos que a gente tem em exposição nesse momento, o cano de açúcar e café tem uma penetração de seguros bastante baixa, a gente tem uma exposição pequena considerando todo o potencial do Parque Cafeiro Brasileiro, das lavouras de citricultura que a gente tem no estado de São Paulo, Minas Gerais e outros estados e também da exposição florestal que existe no Brasil como um todo. Então, de um lado, as seguradoras observam o que vai acontecer com as suas apólices, com seus clientes, mas por outro lado a gente tem essa frustração de não estar do lado dos produtores, de não estar de lado numa situação como essa para proteger esse gap enorme de falta de cobertura que o mercado brasileiro tem por conta de seguros agrícolas, florestais e pecuários e também da parte de benfeitoria no que tange aos ramos de seguros agro que a gente opera com as seguradoras que estão atuantes aqui no Brasil. O Glaucio, agora tem uma questão interessante também, que quando acontece esse tipo de evento, essas interpéries climáticas, as queimadas não são diferentes, esses seguros tendem a subir ainda mais e ficar menos acessível para os produtores. Isso também é uma preocupação de vocês? Ou está longe disso acontecer, o produtor pode ficar mais tranquilo? Porque tem uma safra bater na porta de novo, né? Sim. Tiago, o processo todo de riscos agrícolas, ele é cíclico, né? Então, a gente tem passado por anos mais adversos, né? Ao longo desses últimos 10 anos na agricultura brasileira, regiões mais ou menos afetadas. Mas o evento de incêndio como esse é inédito para o mercado de segurador, o mercado de seguros agro, né? Do nosso lado, pensando como mercado, capacidade de seguradoras, de seguradores, obviamente a gente está olhando com bastante carinho o que a gente vê no primeiro momento do ponto de vista de prejuízos, né? Mas o que mais nos importa agora, depois do que passa, do que vem a passar com toda essa temporada de seca extensa, incêndios acometendo as propriedades rurais, as lavouras e tudo mais, é como que a situação que fica por trás do impacto econômico que o produtor vai sofrer, né? Imagina o seguinte, uma boa parte da produção agrícola brasileira faz uso hoje de plantio direto e tem necessidade de uma palhada dentro do solo muito forte, né? Nos incêndios que a gente está observando não só em São Paulo, Minas Gerais, mas em Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, toda a região do Mapitobá, toda essa palhada é afetada e afeta o potencial produtivo das lavouras de grãos. Então, o que a gente está olhando hoje não só são os prejuízos diretos que a gente vê por conta do incêndio, mas o que vai acontecer lá na frente. As seguradoras e o mercado ressegurador têm capacidade hoje para observar o mercado brasileiro e traduzir isso em coberturas de seguro pensando no próximo ciclo, né? Não existe uma análise clara do impacto do ponto de vista de coberturas e produtos, mas o que a gente pode ter em mente é que o potencial produtivo das zonas afetadas pelos incêndios, nessas lavouras, principalmente da de grãos e de cana-de-açúcar, tem ali um componente do ponto de vista de fertilidade do solo que vai ser afetado com toda certeza. A gente vai precisar olhar com um pouquinho mais de carinho. O Glaucio, os maiores focos até o momento se estendem no estado de São Paulo, que é uma região muito grande de produção, principalmente de cana-de-açúcar. Já teve pedidos também aí de sinistros dentro dessas áreas ou vocês estão recebendo aí esses pedidos por parte dos produtores? As seguradoras estão recebendo diversos avisos de sinistros, né? O que deve ser apurado ao longo dos próximos dias, né? O que vale colocar em pauta aqui é que a situação toda de avisos não para agora, porque a gente vai ter mais duas ou três semanas com bastante área no estado de São Paulo, também Minas Gerais e outros estados que vão continuar com falta de chuvas, ou seja, a condição para propagação de incêndio e novos focos vai continuar existindo. Então, a gente está preocupado com daqui para frente o que mais vem por aí. Mas sim, tem bastante avisos de sinistros para dar as lavouras de cana-de-açúcar, de café, em especial aqui no estado de São Paulo e Minas Gerais, mas também de benfeitorias, né? Que é o que pode trazer aí mais prejuízos para uma gama maior de seguradoras que operam com seguros patrimoniais. Para nós encerrarmos, ainda no estado de São Paulo nós tivemos perdas também de maquinários e também de animais. Esses itens também entram aí dentro dos seguros? Eles são separados? Como é que funciona tudo isso? Sim, o portfólio hoje das seguradoras não só abrange os seguros agrícolas e florestais, mas também a parte de maquinários e benfeitorias e a parte de rebanhos, principalmente de bovinocultura. Então, todos esses tipos de produtos, todos os segmentos que são cobertos pelas apólices das seguradoras podem ser afetados, tem avisos de sinistro. A gente já viu algumas seguradoras trazendo nas discussões apólices da parte pecuária. Então, a gente começa a observar uma afetação não só para a parte agrícola de cana-de-açúcar, mas para todos os outros produtos que a gente vê nas nossas operações. Certo, então. Nós vamos seguir acompanhando isso com aquela novidade que pintar por aí você volta para falar para a gente. Tá bom, Glaucio? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Prazer, um abraço. Abraço. E aí E aí